Vamos falar sobre este carinha aqui, Felipe Melo, jogador do Fluminense, que tem passagem por times da Europa, já jogou Copa do Mundo, ganhou Libertadores por Palmeiras, Fluminense, é um cara hiper, mega gabaritado e experiente, porém louco da cabeça e completamente transtornado. Ontem depois da partida contra o Atlético, depois da derrota para o Dragão, este sujeito aqui de 40 anos agrediu o assessor de empresa do Atlético, o Álvaro, nosso colega de profissão, e cara, eu vim aqui comentar sobre este assunto todo, deixei toda esta poeira dar uma abaixada, porque depois da confusão começaram a aparecer novas coisas e tudo mais, e aí eu preferi gravar um videozão falando sobre tudo. O Watson já falou que vai até a CBF na segunda-feira, no caso amanhã, já tratar sobre este assunto, porque cara, não pode ficar assim, né, o Felipe Melo agrediu o assessor de imprensa do Atlético. E assim, eu achei ridículo, se vocês assistirem ao vídeo, dá pra ver que o assessor de imprensa do Atlético, o Álvaro, não provoca em nenhum momento do Fluminense, ele tá passando ali, inclusive longe do banco do Fluminense, ele comemora com quem não quer nada ali, né, tá feliz, o Álvaro vive o Atlético, né, trabalha no clube e tudo mais, e aí o Felipe Melo, transtornado, acaba agredindo ele. E mesmo se ele estivesse provocando, o Felipe Melo nunca, nunca poderia ter feito aquilo. Bom, o que que eu acho que pode acontecer e o que que eu acho que deve acontecer, o que que eu acho que pode acontecer, o Felipe Melo pode pegar ganchos aí de algumas partidas, tá, de algumas boas partidas, porque foi uma agressão visível, e também tem um vídeo antes, né, que antecede a agressão e dá pra ver que o assessor de imprensa do Dragão não fez nada. E o que que eu acho que deve acontecer, eu acho que essa multa precisa ser, essa penalização, perdão, precisa ser aplicada, porém com mais vigor. Eu acho que o Felipe Melo vai pegar aí uns 5 jogos de suspensão, mas eu acho que ele deveria pegar aí uns 10, cara. Com todo respeito, eu acho que hoje em dia a gente não pode mais dar brecha pra esse tipo de coisa. principalmente os atletas. Se os jogadores, que são exemplos, estão fazendo isso, imagina o que vai acontecer nas arquibancadas. Então, esse é o meu pensamento, tá. Enfim, Atlético venceu, agora se prepara pra enfrentar o Criciúma, porém, eu vim falar aqui sobre este pitbullzinho que não fez huf huf ontem. Se lascou, Felipe Melo, se lascou. Tchau. Tchau.